E olha só, em Presidente Prudente, um idoso de 85 anos foi preso em flagrante por estupro. Ele é suspeito de molestar três crianças perto de uma escola. Fernanda Belo tá na Delegacia da Mulher de Prudente ao vivo, tem as informações pra gente. Fernanda, bom dia pra você. Conta pra gente como é que foi esse caso absurdo. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse idoso de 85 anos teria molestado três crianças. Um menino de 9 anos e duas meninas, uma com 10 anos e a outra com 11 anos, próximo a uma escola no bairro Brasil Novo, que fica na zona norte da cidade. De acordo com a Polícia Civil, esse idoso foi flagrado ontem por funcionários da escola molestando esse garoto, passando a mão no peito dele. Em outro dia, o mesmo idoso teria também passado a mão nos seios de uma menina e nas nádegas de outra menina, enquanto elas aguardavam a entrada da escola. O caso está sendo acompanhado, investigado aqui pela Delegacia da Mulher. Esse idoso foi preso em flagrante ontem e está nesse momento em audiência de custódia. A gente tem aqui alguns números, Casa Grande, do Conselho Tutelar de Presidente Prudente, que mostra que foram 118 casos de violência contra crianças e adolescentes só nos últimos três meses aqui na cidade. Um absurdo, a gente volta aí com você. Um absurdo muito grande, casos que têm aumentado, têm se intensificado e agora passa pela audiência de custódia, né, Fernando? O detalhe é o seguinte, vamos ser muito sinceros, 85 anos é muito difícil que ele permaneça preso, viu? Informações que a gente tem aí de interlocutores, pessoal que trouxe informações pra gente, é o seguinte, falaram que esse idoso, ele tinha dado algumas respostas desencontradas pra polícia, tentando ali passar informações sobre esse caso, mas não se sabe ao certo, Fernanda, se ele era realmente, se ele tem algum tipo de problema psicológico, algum problema mental, ou se estava fazendo isso justamente pra tentar livrar a barra, tentar se resolver aí desse problemão que ele está enfrentando por conta desse suposto abuso. É aquele detalhe, são três crianças, e naquelas imagens que estavam mostrando, a gente observou muito bem, muito emblemática ali, uma imagem que o Celso Alípio fez, mostrando justamente a campanha de orientação pra evitar casos de abuso, viu? Então a criançada na escola fica preocupada porque não sabe se outras pessoas como esse idoso podem ter aí a mesma conduta. O grupo escolar ali, os funcionários da escola, diretores, professores, também ficam em alerta pra evitar que outras crianças sejam vítimas de idosos safados como esse que a gente trouxe agora. Obrigado, viu, Fernanda, pelas informações ao vivo de Prudente.